Música Música Mesmo de longe, centro de vento Se está errado, se está certo Olha se a gente, gente sem pena Gente sem nome, velha de guerra Música Desceba a flor e tal, velha, jua, caverina Música Lá do arco-íris, eu pensei em minha vida Música Ninguém pode saber, ninguém toma a buscar Aonde Deus está Música 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 Ninguém pode saber, ninguém toma a buscar Aonde Deus está Música Ninguém pode saber, ninguém toma a buscar Aonde Deus está E vocês sabem quem vão a buscar Aonde Deus está 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 Aonde Deus está